Nesse sábado o governo do estado realizou em Santa Rosa mais uma etapa do processo de interiorização. O destaque ficou com o repasse de verbas para o Hospital Vida e Saúde e a entrega de equipamentos. A vigésima edição da Fena Soja foi o palco para a entrega de 91 caminhões caçamba e 78 motoniveladoras para 169 municípios gaúchos. Os equipamentos beneficiam os municípios com até 50 mil habitantes. É o caso de São Martinho. Segundo a prefeita, a economia do município de 6 mil habitantes se baseia em pequenos agricultores, os que mais precisam que as estradas sejam recuperadas. Os municípios hoje têm muita dificuldade de renovação de equipamentos e de máquinas. A vinda dessa máquina que vai prestar serviços na recuperação das estradas, os nossos agricultores, a questão do leite, onde os leiteiros passam todos os dias por essas estradas. Inclusive o nosso transporte escolar, que a gente faz quilômetros por dia, recolhendo as crianças no interior do município. E se nós não temos estradas, também não temos como prestar esse serviço. Grande parte dos municípios gaúchos vivem situações semelhantes. As administrações têm dificuldades de captar recursos e não teriam condições de adquirir as máquinas com verbas próprias. Nós temos um município de agricultura muito forte, então essas máquinas vêm a contribuir que a gente possa deixar essas vias vicinais e vias principais para o nosso agricultor poder escoar muito bem a sua produção primária que nós sabemos que é muito importante no nosso país e para o nosso município também. Essas máquinas do PAC-2 vêm somando para agregar que a gente possa fazer um trabalho na agricultura, um trabalho nas estradas, beneficiando nossos agricultores, beneficiando para escoar a safra que vem acontecendo, uma safra rec no nosso município, lá de produção de milho e de soja. No início do evento, foi exibida no telão uma mensagem da presidenta Dilma Rousseff, que falou sobre a importância da ação que vai beneficiar mais de 5 mil municípios em todo o Brasil. Boas estradas significam mais qualidade de vida para o nosso povo e mais estímulo à produção. 92% dos municípios gaúchos estão recebendo essas máquinas do programa Mais Máquinas do Governo Federal. Ainda em Santa Rosa, o governador Tarso Genro assinou o convênio para a liberação de 6 milhões de reais para a obra da nova unidade do Complexo Hospitalar Vida e Saúde. O presidente da instituição disse que este é o maior valor repassado pelo Estado ao hospital em todos os tempos. É a primeira vez que recebemos recursos desse porte e é a primeira vez que a região recebe um aporte tão significativo de dinheiro para atender as demandas da saúde pública regional. A obra vai permitir a duplicação do Hospital Vida e Saúde, que é referência não só para Santa Rosa, mas também para outros 22 municípios da região. Uma melhoria exemplar, que a cidade de Santa Rosa precisa até para atender os outros municípios. Muito bom. Para nós vai ser um atendimento cada vez melhor. A ampliação custará cerca de 22 milhões de reais, incluindo todos os equipamentos. O governador visitou a obra, que está na fase de execução das fundações. Nós estávamos numa situação, 70% dos nossos serviços de saúde são prestados para os hospitais filantrópicos, numa situação de crise. Nós recuperamos financeiramente os hospitais, naquelas são as necessidades mais elementares, e agora estamos, dentro dos 12%, dando recursos para os hospitais filantrópicos potencializarem o seu atendimento. Então é uma felicidade muito grande poder fortalecer o sistema único de saúde e premiar uma obra e um trabalho que é feito aqui numa instituição como essa. Os voluntários para a Copa do Mundo 2014 já estão recebendo treinamento nas cidades onde vão atuar. Turismo, cultura e gastronomia estão entre os que devem estar na ponta da língua de quem vai auxiliar os turistas. Em Porto Alegre, o perfil dos novos guias é um pouco diferente de outras capitais. 1.200 pessoas vão trabalhar como voluntárias em pontos turísticos e estações de transporte da capital durante a Copa do Mundo. Depois da preparação à distância, desenvolvida pela Universidade de Brasília, eles participam agora dos treinamentos presenciais em Porto Alegre. A primeira etapa aconteceu no sábado, no ginásio Tesourinha. Os voluntários, eles vêm de todos os recantos, de todos os pontos do Brasil. O encontro passa a ser agora presencial. Primeiro, a interligação dos coordenadores com os voluntários, o conhecimento, e principalmente o conhecimento de onde, da terra, que eles vão trabalhar. Vindos de vários estados brasileiros e até mesmo do exterior, os voluntários tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre a história de Porto Alegre e os locais onde vão atuar na cidade. Valery, da República Dominicana, mora há três meses em Porto Alegre e é uma das voluntárias da Copa. Eu pensava, quase como todo mundo, que o Brasil era só praia, esse tipo de turismo. Mas, com os treinamentos da Copa, eu comecei a descobrir coisas novas do Brasil. Tipo a gastronomia, os eventos culturais que tem aqui na região, coisas assim. Gisele também espera desenvolver um bom trabalho como voluntária. Se depender de vontade e entusiasmo para orientar os visitantes durante os Jogos da Copa, ela está preparada. Se a pessoa está precisando de algum lugar, ou se está precisando de alguma coisa que eu possa ajudar, eu estou ali pra isso, pra ajudar. Segundo o representante da Universidade de Brasília, a capital gaúcha foi uma das únicas que não contou com a forte adesão de jovens entre 18 e 27 anos no programa Brasil Voluntário. O perfil que a gente está notando é que está na mais da faixa etária, a partir dos 40 anos, até os 55, 60 anos. Isso aí é uma Copa bonita, alegre, e que a gente possa mostrar que o Brasil é assim. Os voluntários vão atuar durante 15 dias. O treinamento presencial segue em Porto Alegre nos próximos finais de semana, e eles ainda terão aulas de primeiros socorros e instruções sobre mobilidade. Um dos maiores ícones do futebol mundial chegou neste sábado em Porto Alegre. O Tour Brasileiro da Taça da Copa começou no dia 22 de abril no Rio de Janeiro e vai percorrer 27 cidades brasileiras. A turnê se encerra em São Paulo no dia 1º de junho. Na capital gaúcha, a Taça ficou em exposição, aberta ao público neste sábado e domingo. Há menos de 50 dias para o início da Copa do Mundo, o troféu mais cobiçado dos campeões passou por Porto Alegre neste fim de semana. A apresentação da Taça de Ouro Maciço de 18 quilates foi feita pelo ex-centroavante gremista na Copa de 66, Alcindo de Freitas, e pelo capitão da seleção brasileira tetracampeã, Dunga. Repetindo o gesto da conquista do título em 1994, Dunga ergueu novamente a taça, mostrando a emoção que só um campeão mundial ou chefe de Estado pode sentir, já que são os únicos que podem tocar no símbolo maior da paixão futebolística. Alegria, né? São 20 pessoas que levantaram o troféu. O Brasil tem poucos campeões do mundo, são cinco edições, né? Tem mais ou menos 120 campeões do mundo e nós fizemos parte dessa elite do futebol. A tão cobiçada Taça da Copa do Mundo já percorreu 90 países, totalizando mais de 150 mil quilômetros. Agora ela vai passar por 27 capitais brasileiras. A expectativa é que um milhão de pessoas possa visualizar o principal símbolo dos campeões do mundo. De Porto Alegre ela vai para Belo Horizonte, depois Salvador e Cuiabá, e aí segue viagem para todas as capitais do Brasil, inclusive o Distrito Federal. E o tour termina em São Paulo, o último dia do tour é dia 1º de junho, na capital onde vai acontecer o primeiro jogo do Brasil, o Brasil e Croácia, no dia 12. A FIFA também homenageia a cada Copa os campeões anônimos da competição. São cidadãos que tiveram um trabalho relevante na transformação da sociedade. Aqui em Porto Alegre, Marli Medeiros foi quem recebeu a medalha Copa do Mundo da FIFA, representando todos os brasileiros. Marli é responsável pelo Centro de Educação Ambiental da Vila Pinto, inaugurada em 1996, que gerou renda a mais de 3 mil mulheres com a reciclagem de lixo. As pessoas se transformam, sim, quando elas enxergam, pelo menos ter alguém que mostra um novo foco na vida, as pessoas que são viciadas, a nossa comunidade tem muitas pessoas viciadas, e não viciadas em droga, mas viciadas na falta de esperança. Isso é um vício que as pessoas têm e que é preciso que as pessoas se reconheçam, seu potencial. Após a cerimônia oficial, o acesso à taça da Copa do Mundo foi liberado ao público, que chegou em peso já no início da manhã. Além de visualizar o troféu, o público também pôde tirar fotos. A alegria era contagiante. Foi bem legal, foi emocionante, bem emocionante. E para a Copa do Mundo, o que o tetracampeão Dunga espera? O Brasil sempre teve, sempre vai ter grandes jogadores, né? Depois de 50, tem esse trauma de jogar em casa. É justo ter a Copa do Mundo no Brasil, porque o único país que jogou todas as edições é o país mais vencedor durante a Copa do Mundo. Então, a expectativa é a melhor possível, porque nós temos jogadores, temos uma comissão técnica competente. E, mais do que nunca, acho que a torcida abraçou a seleção brasileira, sabe da importância que é essa Copa do Mundo no Brasil. A Marcha das Vadias, realizada ontem em Porto Alegre, pediu igualdade e fim da violência contra a mulher. Mais de mil pessoas participaram do movimento no Parque da Redenção. A manifestação começou no Monumento ao Expedicionário, na Rua José Bonifácio, e contornou o Espelho d'Água, indo até a Avenida João Pessoa com a Ipiranga, onde está localizada a Delegacia de Polícia da Mulher. Você fica com as imagens. A seguir, vem o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri